Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme a nós do Polo receber vocês aqui. Eu quero dizer para vocês que esse debate faz parte de um projeto nosso de diálogos que são sobre os temas e os fatos que aconteceram, que acontecem hoje no Brasil. E, por outro lado, também quero avisar que aí fora tem os livros, vocês podem pegar todos esses livros que estão aí fora, levem, discutem, passam para a frente, dê a entidades, essa coisa toda. E, então, eu vou chamar aqui para conversar com vocês o representante da Fundação Federiche Ebert, Thomas Mans. Boa noite, muito obrigado. Primeiro, muito agradecimento também ao Instituto Polis, à Altaía, pela parceria e pela hospedade, também à Fundação PC Abramo, à Joaquim, pela parceria para debater um tema que nos parece de muita importância. Você já falou que isso faz parte de um ciclo de debates sobre novos fenômenos da realidade política. e acho que é de verdade importante porque a crise da democracia, e, em particular, a crise da política no Brasil, se debate muitas vezes em base de um mapa político que parece ter as suas origens nos anos 90, cuja data de validade já venceu. Então, eu acho que isso ainda parece mais verdade para a esquerda. Então, não parece uma exageração de dizer que é uma esquerda deslocada do seu tempo. E, por isso, é importante também fazer um esforço de reconectar com a realidade. Embora se perceba que houve importantes mudanças, tanto nas estruturas sociais, nas linhas de conflito e nas percepções políticas, ainda, no campo progressista, nos falta muito para reconstruir esse mapa político, para ter uma nova orientação, para abordar melhor as realidades políticas e sociais. E, com esse intuito que nós, na Fundação Friedrich Ebert, fazemos, em conjunto com um grupo de pesquisadores sociais, com o Estas Solano, com o Márcio Moreto e o Pablo, que hoje não pode estar conosco, fazemos um esforço de produzir materiais empíricas que nos ajudem a entender melhor essas novas realidades. e uma dessas realidades, obviamente, é a presença das igrejas evangélicas no espaço político e não só a bancada evangélica e o avanço dos partidos ligados às igrejas evangélicas, só evidência disso. Eu acho que também é muito mais presente na vida social e política. E eu acho que essa presença das igrejas evangélicas é ainda mais importante para a esquerda, porque uma parcela muito importante dos adeptos dessas igrejas moram nas periférias das cidades grandes. São essas pessoas que enfrentam em sua vida cotidiana os problemas da moradia inadequada, da precariedade dos serviços sociais, da violência cotidiana e também da desagregação dos tecidos sociais. E, tradicionalmente, a esquerda pretende ter as respostas a esses problemas, embora, obviamente, essas pessoas procuram as respostas aos problemas de suas vidas, atualmente, mais nas igrejas evangélicas que nas ofertas da esquerda. Isso é um fato que tem que preocupar. E, por isso, acho que é muito importante debater esses novos fenômenos e debater isso em base também de mais informação empírica, como nos podem oferecer as pesquisas que se fizeram recentemente. Novamente, agradeço o espaço também, ao Instituto Polis, e a todos vocês por seu interesse, e nos desejam um debate muito interessante. Obrigado. Obrigado, Federico. Bom, agora vamos chamar o Joaquim Soriano para coordenar a mesa aqui do debate. Acho que está faltando uma cadeira, pela conta que eu fiz. Acho que está faltando uma cadeira. Muito boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Então, vamos iniciar o nosso debate. Convidar aqui para participar dessa roda a Esther Solano, o Márcio Moreto, o Leandro Antunes, e a Regina Novaes, que a gente combinou aqui, mas não combinamos a ordem. Vamos apresentar primeiro as pesquisas, rapidamente, e depois a Regina faz um comentário. A Esther é a primeira, depois... Mais cumprimentos? E o segundo. Oi? Claro. Evidente que sim. Foi só para apresentar para a turma que está na internet, que está nos acompanhando pela web, pela internet. Não, eu também saio. É que eu preciso dizer qual é a ordem e o tempo. Então, está disponível? Então, dez minutos para a Esther, depois... Depois o Márcio, depois o Leandro, depois a Regina faz os comentários. Espero que seja, como de outras vezes, um importante momento de reflexão, a partir da produção do conhecimento, do debate aberto e democrático que nós realizamos, e muitas oportunidades também com a FEJ. e agora com o Pális também. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo hoje, por nos acompanhar. Eu vou só fazer uma pequena introdução de qual era a ideia da pesquisa, porque surgiu a ideia. O Pablo, o Márcio e o Jô, faz já dois anos que estamos fazendo uma pesquisa maior sobre a questão das guerras culturais, que basicamente é a questão dos valores, questões morais e como elas se colocam na sociedade. E por conta disso, já fizemos vários surveys, vários questionários, nas manifestações para o impeachment, contra o impeachment, nos grupos de jovens que se manifestam por fora dessa polarização. Fizemos uma grande pesquisa também em São Paulo, pegando periferias, classe média, pessoas de renda maior, etc. E queríamos muito aproveitar que foi, não sei se vocês conhecem a Marcha para Jesus, mas é um grande evento evangélico, que acontece muito próximo da Parada LGBT. Queríamos aproveitar a marcha, fundamentalmente por duas questões. A primeira, porque pela importância do fenômeno evangélico, não só em termos quantitativos, acho que nem vale a pena relembrar disso, mas, sobretudo, em termos também qualitativos, importância política, cada vez maior dos evangélicos. A importância política, eu me refiro, não só à bancada evangélica, que talvez seja a face mais expressiva, mais visível dessa política, política, mas também a igreja evangélica como rede e como polo de sociabilidade, sobretudo nas periferias, e como polo de uma cultura, de uma cultura política, de valores, como uma rede intensa que está se configurando, que já está configurada, sobretudo nas grandes periferias urbanas. Enfim, aproveitamos a marcha. Só para dar uma pequena informação sobre a marcha para Jesus, ela é convocada pela Igreja Renascer, e ela mais ou menos congrega, ou congregou uns dois milhões de pessoas esse ano. Então, é um fenômeno realmente muito grande, e ainda é interessante pensar que ela é, de fato, convocada por uma igreja, as outras igrejas também presentes, mas muito menores. Então, isso é um recorte importante para vocês saberem. Os evangélicos que estão lá presentes, a maioria, de fato, são da Igreja Renascer, isso é uma coisa importante. Então, qual que era um pouco a nossa ideia? Era, bem, vamos pensar o que os evangélicos presentes na marcha para Jesus pensam em questões de valores. Então, perguntamos sobre questões de movimento negro, mulheres, LGBT, etc. Aquelas questões morais que estão presentes na vida política e pública do país. Basicamente, o que a gente faz é pegar os grandes debates da agenda política, pegamos tanto na internet como na imprensa, e formulamos as questões segundo se coloca na vida política nossa, diária no Brasil. E perguntamos qual é a validade dessas questões nesse grupo, no caso dos evangélicos. E uma outra coisa que queríamos comprovar era a seguinte, a nossa hipótese era a seguinte, muita gente pensa que a bancada evangélica, ela, de fato, é representativa dos evangélicos. Essa é a parte que eu vou apresentar aqui. A nossa hipótese, um pouco o nosso palpite de observadores da realidade social, era que não, era que muito provavelmente a bancada evangélica está descolada do campo evangélico. Porque uma coisa é o voto numa bancada, e outra coisa, de fato, é a convergência de opiniões, de valores e a representatividade. São coisas que nós sabemos que são muito diferentes. Então, vamos começar por aí, eu vou apresentar essa parte. O primeiro dado que... Apresenta só da renda, março e escolaridade, se você conseguir ver. Um primeiro dado que... Bom, um primeiro dado que é interessante é o seguinte, se nós pensamos o período atual, o ano passado, esse ano, nós pensamos, acho que o nosso marco político, o Brasil polarizado. Então, o Brasil... O Brasil do impeachment versus o Brasil do golpe. O Brasil dos verdes e amarelos versus o Brasil dos vermelhos. Um país intensamente polarizado. E a nossa primeira hipótese era a seguinte, quando nós fizemos pesquisas nas manifestações pró e anti-impeachment, tinha um dado que chamava muita atenção, na verdade, dois dados. O primeiro era que a idade dos manifestantes, das duas, era uma idade média de 40 a 42 anos, nos dois tipos de manifestação. Ou seja, manifestações envelhecidas. A polarização estava levando para as ruas manifestantes que não são jovens, que são já de uma idade adulta. Tanto nas pró-impeachment como nas anti-impeachment. Os jovens não estavam lá presentes. Outro dado muito interessante era que tanto nas pró-impeachment como nas anti-impeachment, a maioria das pessoas tinha mais ou menos, era um 80%, 72%, 73% de ensino superior completo. Ou seja, o que quer dizer é que também a polarização não estava levando às ruas a grande massa representativa da demografia de São Paulo. Estava levando às ruas as elites de São Paulo. As elites estão falando aqui em base ao conhecimento, ao conhecimento formal, mas inclusive em base à renda também. Então, a população periférica e a população jovem não estavam representadas, não estavam representadas na polarização. Pegando aqui os dados da Marcha para Jesus, eu brincava com jornalistas e falava o rosto do Brasil está aqui na Marcha para Jesus. O rosto do Brasil não está na polarização, não está na paulista, nem de verde e amarelo, nem de vermelho. Está na Marcha para Jesus. Porque, não sei se vocês conseguem ver aí, mas a renda familiar muda muito, é uma renda familiar já muito mais representativa, de fato, do estado da cidade de São Paulo, e a cor também é muito mais representativa. Então, acho que esse é um primeiro dado. É um primeiro dado que vale a pena refletir para nós, inclusive, do campo da esquerda progressista. Quem que nós estamos mobilizando? A quem que as pautas estão mobilizando? Quem que nós estamos levando para a rua? Porque, de fato, a polarização não está levando para a rua essas grandes massas que sim que vão para a rua em nome de Jesus. Uma coisa muito interessante na Marcha também é a seguinte, uns dois milhões de pessoas, ou seja, um evento, de fato, de ocupação da cidade enorme, mas nesses dois milhões de pessoas, a gente não viu nenhum cartaz político, nada, nenhuma partidária, obviamente, pouquíssimas falas, de fato, políticas. Não sei se vocês lembram que houve um pastor que subiu num carro, falou sobre as reformas da previdência, trabalhista, mas, de fato, isso não tinha eco nenhum. Era um dia festivo, as pessoas iam lá para louvar, para orar, para escutar música gospel, claro, o dia todo, 11 horas de música gospel, mas, de fato, não era representado, nem imaginado, essas pessoas como um evento político. Isso é muito importante. As pessoas, inclusive, nós perguntamos por isso, as pessoas não estavam lá para fazer política, ou para reivindicar política, muito pelo contrário, como nós, ultimamente, íamos a qualquer lugar. Estavam lá para louvar e para fazer a festa em nome de Jesus. Isso é importante. Então, desce só para ver os candidatos. Você pode colocar os candidatos primeiro? Veja bem. Uma das coisas que nós queríamos ver é a seguinte. Como as pessoas na marcha, como elas se denominam? Conservadoras, menos conservadoras, progressistas, de esquerda, direita? Veja bem esse dato interessante. Quando a gente pergunta se a pessoa é de esquerda, direita, conservadora, menos conservadora, nada disso, 66% das pessoas. Esse é um dato que já tinha nos chamado a atenção em outras pesquisas. A grande maioria da população não se identifica nem com esquerda, nem com direita. E isso, quando você pergunta um pouco mais ao fundo, é porque, de fato, não existe conhecimento do que significa esquerda e direita. Muitas pessoas não sabiam responder porque não sabiam, não tinham esse conhecimento do que, de fato, o conceito esquerda e direita significa. Isso também é uma chamada atenção para nós, que estamos sempre argumentando em base a alguns conceitos que, de fato, não tem eco para muita gente na população. Quando você pergunta sobre conservador e não conservador, muito conservador, 45%, pouco conservador, 34%. A grande maioria, de fato, se sabe, se se reconhece como dentro do campo conservador. E essa é uma coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês, a nossa hipótese de partida era que tinha um descolamento, uma divergência grande entre os evangélicos e os partidos, a bancada e os representantes que dizem representar o campo evangélico. Então, aí nos perguntamos, com qual partido político você se identifica? Veja, colocamos tradicionais, PCDB, PT, PMDB, Rede, etc. Mas aí colocamos o PCC e o PRB, ou seja, o partido do Crivella, o partido da Igreja Universal e o partido do Feliciano. Dois partidos que, teoricamente, deveriam ter uma representatividade grande dentro do campo evangélico, já que são partidos que se autodenominam como representando o campo evangélico. E vejam bem que no PCDB confiam 7%, no PT 6%, seja aquele cenário clássico de ter arrasado, de quase pôr a confiança nos partidos. Mas vejam nos partidos ditos evangélicos, no PCC 1,2%, no PRB 0,4%. Seja nada, nível de confiança dentro da margem de erro, nível de confiança cero, praticamente nos partidos ditos evangélicos e que supostamente representam essa grande massa crente. Uma outra coisa que nós queríamos perguntar, bom, já confirmado que, de fato, o nível de credibilidade nos partidos evangélicos é muito baixo, e nos candidatos e nos políticos que, teoricamente, também representam essa massa evangélica. Tem um índice de confiança? Não tem. Vejam, não sei se vocês conseguirem ler. Nós perguntamos, o Alckin, porque o Alckin, ele é sempre convidado para a marcha, ele tem um diálogo bastante fluido com a comunidade evangélica aqui em São Paulo. O Bolsonaro, que não sei se vocês lembram, ele se batizou faz alguns anos também, ele sempre está namorando partidos evangélicos. O Crivella, por razões óbvias, o Feliciano também por razões óbvias, enfim, depois o Lula e a Marina, como outra representante também, que, de fato, ela é evangélica. Então, só queria para vocês mostrarem, se vocês veem, o Dato não confia. O Dato não confia, vejam bem, gente. No Bolsonaro, 57% não confia nele, no Crivella, 53%, no Marco Feliciano, 54%, na Marina, 57%. Ou seja, da ordem de 50%, 60%, dos evangélicos estão dizendo que não confiam nos candidatos que se apresentam como representantes dos evangélicos. A mim me parece um dado muito interessante, porque nós temos... Uma coisa que nós queríamos chamar a atenção era que, justamente, no campo da esquerda, no campo progressista, nós temos um preconceito muito grande, indiscutível com o campo evangélico. Nós tendemos a fazer esse vínculo muito direto entre o voto evangélico e, de fato, o bancado evangélico e, de fato, os evangélicos. E isso vem a desconstruir um pouco. De fato, tem um voto evangélico, tem representantes evangélicos, mas 60% dos presentes na marcha, ou seja, pessoas mobilizadas, que se reconhecem como conservadoras, inclusive, que se mobilizam pelo campo evangélico, estão falando aí que sim que votam, mas com pouquíssima confiança. A mitade deles não confiam nos seus representantes, literalmente não confiam. Quando nós perguntávamos, alguns dos pesquisadores perguntavam, mas como assim não confiam? Muita gente falava, era uma frase muito protótipo. Eu confio, por exemplo, no Feliciano como homem de Deus, como homem da Bíblia, mas não como político. Essa era uma resposta muito protótipo. Eu confio neles como homens de Deus, como homens, mulheres de Deus, mas não como político. Eu acho que isso é uma divergência bem importante. E a das reformas. E a última coisa que já queríamos apresentar é a seguinte, bom, baixíssima confiança nos partidos evangélicos, baixa confiança também nos políticos, que se dizem representantes dos evangélicos, e a nossa última hipótese é a seguinte, bom, a bancada evangélica, ela de fato tem um viés muito neoliberal, ela apoia o Estado mínimo, de uma forma, inclusive, bastante clara, sem nenhum tipo de debate. E os evangélicos, então? Será que eles apoiam também o Estado mínimo? Será que eles apoiam as reformas neoliberais que a bancada que representa eles apoia? Uma coisa que nós já tínhamos visto nas pesquisas prévias, tanto com os conservadores, os verde e amarelos, os pro-impeachment, como com os anti-impeachment, como nas grandes pesquisas em São Paulo, era que existe em São Paulo, e eu acho que é muito extrapolável também ao Brasil, o que nós chamamos de um consenso antineoliberal. Ou seja, ninguém quer as reformas do governo Temer, ninguém quer a reforma trabalhista, ninguém quer a reforma da Previdência, ninguém quer a PEC 241. Quando estou falando de ninguém, estou falando de índices de 85%, 90%, inclusive as pessoas que se definem como conservadoras de direita, que vão na paulista, que têm um sentimento antipetista muito grande, a mesma coisa, da ordem de 80% dos verde e amarelos, falaram que não querem a reforma trabalhista, que não querem a reforma da Previdência, e que o governo não deveria cortar em saúde e educação em momentos de crise. Ou seja, há um grande consenso social contra as reformas que o governo está propondo. Mas se com os evangélicos, aconteceria a mesma coisa ou não, dado que a bancada evangélica é expressivamente neoliberal, expressivamente a favor do Estado mínimo. Veja bem, no momento de crise, o governo precisa cortar gastos, inclusive em saúde e educação. Aí estamos perguntando indiretamente pela PEC 241, corte de serviços básicos. Não concorda 91,9%. Ou seja, ninguém concorda que o governo deva, de fato, cortar, no momento de crise, em serviços básicos e saúde e educação, sendo que a bancada evangélica votou claramente por isso. Sobre a reforma da Previdência, quem começou a trabalhar cedo deve poder se aposentar cedo, sem limite mínimo de idade. Uma outra forma de falar da reforma da Previdência. Concorda com isso? Quanto que é, Márcio, dá 86,6%. De novo, ninguém. Então, só resumindo, que o Márcio vai continuar agora, a ideia um pouco era desconstruir esse vínculo que nós fazemos, muitas vezes, direto demais, infundado demais e pouco baseado em dados, de que a bancada evangélica, de fato, representa os evangélicos, de que os evangélicos sentem-se representados pela bancada. O que a gente vê aí nos dados é que existe, de fato, um descolamento muito grande do campo evangélico religioso, pelo menos aquele que representa a marcha para Jesus, e o campo evangélico político. Acho que é um contexto que nós temos aí que problematizar e que desconstruir, porque, de fato, não é a mesma coisa. Obrigada. A gente está se revezando. Então, para completar aqui o que a Esther estava contando, essa pesquisa faz parte, na verdade, desse estudo maior que a gente tem feito, tentando entender a polarização no debate político no Brasil. E uma das chaves de interpretação que a gente está usando para estudar a polarização no Brasil é essa chave das guerras culturais. As guerras culturais é um termo que é cunhado por autores norte-americanos na década de 90, e a ideia é que os temas morais, como o direito ao aborto, igualdade de gênero, casamento igualitário, cotas raciais, esse tipo de temas que há muito tempo estão no debate público, mas às margens do debate, por assim dizer, nos Estados Unidos, isso nos anos 90, tem uma porção de autores que começou a apontar que esses temas começam a vir para o centro do debate. E a nossa hipótese é se isso não estaria acontecendo no Brasil, e de que forma isso estaria acontecendo no Brasil ou não. Então, uma das coisas que a gente fez para preparar, na verdade, o questionário, a gente tem dois alunos, colegas que estão trabalhando com a gente, fizeram um levantamento do debate público na grande imprensa, de 94 a 2014, procurando na grande imprensa, principalmente o jornalismo de opinião, os editoriais e os colunistas. E mapeando, nesse período de 20 anos, quais eram os temas, quais eram as pautas que estavam sendo, que chegaram ao debate da esfera pública, que chegaram no nível de estar sendo discutido na grande imprensa. A partir desses temas, a gente mapeou quais eram esses principais temas, a gente selecionou 22 pautas que surgiram com mais frequência nesse debate, sendo 11 do campo progressista e 11 do campo conservador. Então, a gente fez uma seleção, não a partir da nossa intuição, mas a partir desse levantamento da imprensa. E a gente formulou sentenças sempre a partir de quem está propondo. Então, são 11 afirmações propostas de como os progressistas se expressariam e 11 como os conservadores se expressariam. E a gente aplicou esse mesmo questionário tanto na Marcha para Jesus, que é o que eu vou apresentar aqui, quanto num ato contra as reformas liberais, quanto num ato pró-lava-jato. Então, eu vou apresentar aqui um pouco os resultados da Marcha para Jesus. Eu acho que, enfim, como o Esther estava falando no começo, a maior parte dos entrevistados na Marcha para Jesus se identifica como conservador, seja pouco conservador, seja muito conservador. E isso, claro, reflete de alguma forma nas atitudes políticas declaradas deles. Mas tem alguns pontos, que eu acho que é o que vale a pena chamar mais atenção, em que eles se mostraram surpreendentemente progressistas, por assim dizer. Então, veja aqui, deixa eu ver se eu identifico. Esse daqui, eu não consigo ler, Esther. É esses dois aqui. Esse é a união de pessoas do mesmo sexo, não constitui família. Não, esse é outro daqui. É, esse é bem surpreendente. A escola deveria ensinar a respeitar os gays. 77% dos entrevistados concordaram com isso. Quer dizer, tem um discurso do... Aqui em São Paulo, teve um enorme debate sobre a questão do que foi, inclusive, foi usado, sei lá, na mídia, enfim, na mídia. Alguém do tipo, batizou isso do kit gay, etc. Teve todo um debate disso uns anos atrás. E isso, aparentemente, não é uma coisa que tem um reflexo na base entre os evangélicos. Quase 78%, 77% dos entrevistados acham que deveria, sim, ser ensinado a respeitar os gays. É claro que a ideia de respeito aos gays é uma coisa, é um pouco diferente, acho, do que a gente interpretaria, certo? Aí, numa conversa um pouco mais. É sempre do tipo, a gente respeita, mas a gente não concorda com os atos, mas a gente respeita. Mas, ainda assim, é sintomático que 77% acham que isso, inclusive, deveria estar na escola, certo? O que mais? Esse daqui, que eu não consigo ver. Esse, do lado, esse daqui, está. Ah, não, esse não. Enfim, 73% acho que não deveria mesmo. Então, desce um pouco aqui, tem uns... É importante olhar esses dados do ponto de vista de quem está respondendo é uma pessoa que se define como conservadora e que é evangélica e que se mobiliza no campo evangélico, não no nosso ponto de vista. Então, por exemplo, quando vê esses dados, pessoas do mesmo sexo não constituem uma família, a união de pessoas... Não sei se vocês conseguem ver aí. A união de pessoas do mesmo sexo não constitui uma família. Aí nós estamos perguntando indiretamente pelos atos da família. E vejam bem, 33% não concordam com isso. É um dado interessante... 33%, é um dado interessante. Claro que para nós é um dado muito baixo, mas eu insisto, do ponto de vista do evangélico, está mobilizado no campo evangélico, não deixa de ser interessante que 33% digam que são contra os atos da família, por exemplo. 59% concordam. Sim, mas... Apenas 59% você disse? Esse eu consigo ler. Desculpa, gente, estava meio difícil de ler. Agora, olha aqui, de novo, sobre a pauta de gênero. Cantar uma mulher na rua é ofensivo. 70% concordam com isso. Também acho sintomático que... Enfim... O que mais? Dois homens devem poder se beijar na rua sem serem importunados. 35% concordam. Não se deve condenar uma mulher que transe com muitas pessoas. 64% concordam. Assim, eu acho que, principalmente nas pautas das mulheres, com exceção do aborto, que é muito mais controverso para eles, mas das pautas das mulheres, eles se mostraram mais progressistas do que se poderia imaginar, eu acho, pelo menos. Esse daqui é um consenso. Essa pergunta, eu acho que já nem mais faz sentido a gente perguntar. É um consenso pleno. A gente pergunta se o lugar... E por que isso aparece? No debate público, tem essa discussão se o lugar da mulher é em casa cuidando da família. E 90%, nesse caso, quase 91%, discorda disso. Como, enfim, quando a gente pergunta nos outros grupos também. O que mais? A mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. 76% concordam com essa afirmação. De novo, as pautas dos direitos das mulheres, é surpreendentemente progressistas, certo? Mas se essa marcha está mais progressista do Brasil? Não, eu tenho uma coisa que acho que vale a pena colocar. Quando a gente vai na marcha dos antipetistas, nos valores... Existem essencialmente duas coisas que organizam o campo conservador. Um é o punitivismo, e isso está meio alastrado na população toda. A ideia de que a gente deveria punir os criminosos com mais tempo de cadeia, que deveria punir... que deveria ter diminuição da maioridade penal. Isso está bastante alastrado na população. Agora, o conservadorismo religioso, que a religião deveria pautar as leis, que isso é uma coisa mais específica desse campo evangélico. Agora, uma coisa muito forte é que tem uma correlação bem grande, isso tem lá mais para o fim, mas acho que o gráfico é de menos. Existe uma correlação bastante forte entre o conservadorismo com a idade. Os mais jovens são mais progressistas e os mais velhos são mais conservadores. Isso não está... Pelos dados, a gente não tem como afirmar se isso é uma questão de idade ou se é um efeito geracional. Agora, o fato é que tem uma correlação bem forte entre o conservadorismo e idade. E isso aparece tanto aqui na Marcha para Jesus quanto lá com os antipetistas. Então, o que acontece é que a Marcha para Jesus é muito mais jovem. Então, se a gente pega um grupo da população mais envelhecido, como as pessoas que foram no ato pela Lava Jato, tem algumas dessas questões, alguns desses pontos, eles tendem a ser mais conservadores porque eles são mais velhos. na verdade, é mais ou menos isso que está acontecendo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, sem problema. Então, só para encerrar aqui a minha contribuição, isso daqui é um comparativo, eu não consigo, a proposta aqui não é fazer um apanhado de todos os estudos, eu estou focando aqui no resultado da pesquisa na Marcha. Mas só um resultado que eu queria mostrar, isso daqui é uma análise de IPCA, que chama que o estatístico nosso, o Shalom, ele montou com os resultados somados das três pesquisas. Então, era uma marcha contra as reformas liberais, ou um ato para o Lava Jato, e o ato contra as reformas. Então, a análise de IPCA, ela funciona mais ou menos o seguinte, ela plota em duas dimensões esse resultado que é multidimensional, que são as 22 perguntas que a gente fez. Os pontinhos são cada um dos entrevistados, e eles estão mais próximos se as respostas deles foram mais parecidas. Então, ele plotou em duas dimensões, e ele pintou de azul os do ato contra as reformas, de amarelo, da Marcha para Jesus, e de verde, o pró-Lava Jato. Então, uma coisa que é muito, que chama muito a atenção, as pessoas que foram no ato contra as reformas, elas são muito alinhadas politicamente, elas pensam muito, muito parecido. Todo mundo é mais ou menos progressista, e mais ou menos concorda com todas as pautas. Agora, tanto os manifestantes para o Lava Jato, quanto quem vai na Marcha para Jesus, é uma coisa muito mais difusa, eles estão espalhados, as posições políticas deles são mais difusas. Agora, por mais confuso que isso seja, não é exatamente que não tenha uma lógica, dá para ver claramente que os verdes estão mais para cima e os amarelos estão mais para baixo. Então, é o que eu estava dizendo, na verdade, existem dois polos atratores, certo? Para cá, para baixo estão os conservadores mais religiosos, por assim dizer, e para cima os conservadores mais laicos, por assim dizer. Então, esses aqui tendem a concordar que a religião deve pautar as leis, que deveria ensinar a religião na escola, e os de cima tendem a discordar disso. Então, eles mais ou menos se organizam em torno disso. Não, o eixo, ele surge da forma como isso se organizou, mas a forma como ele se organizou ficou desse jeito, ficou mais para direitos mais progressistas, mais para baixo os evangélicos e mais para cima. eu encerri aqui. Não, foi eu que atrapalhei com a marcha mais progressista do que... Leandro, por favor. a gente depois vai disponibilizar as imagens na internet para quem quiser consultar, porque enxergar com essa imagem diretamente não dá. muito obrigado. Olá, Leandro, então. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu vou apresentar aqui, sobre as pautas morais que nós também questionamos em duas marchas para Jesus, 2016 e 2017, eu deixei um pouco de lado, uma vez que a pesquisa da Esther, do Pablo e do Mário já abordaram essa questão, Então, deu um enfoque em outras questões que nós abordamos. E também incluí sobre uma pesquisa que nós fizemos na questão das eleições municipais de São Paulo com os evangélicos. Só para a gente fazer esse paralelo. Então, o que motivou essas pesquisas foi a expansão evangélica, tanto em número de igrejas pequenas como os próprios membros, a atuação midiática, o ativismo social das igrejas, que é muito presente, e o ativismo político. E, de pano de fundo nessas questões, a gente sempre leva em conta, quando vai formular uma questão para um evangélico, a teologia que permeia tudo isso. Então, quando nós falamos de política, principalmente nesse embate da religião com a política, nessa questão do conservadorismo que foi abordada aqui, nós temos que levar em conta que existe uma escatologia, uma teologia escatológica que rege muito comportamento político. Como que isso funciona? No evangélico, no cristão evangélico, todos eles desejam o fim dos tempos. Esse é um dado. Só que para esse fim dos tempos acontecer, o fim do mundo, para ir para o céu e acabar tudo, para isso acontecer, o mal tem que vir na Terra. E é engraçado que quando há alguns elementos de mal na Terra, a igreja sai para combater esse mal. Então, assim, eu desejo que acabe, mas quando dá elementos que isso vai acabar, eu vou combater. E aí tem as lideranças religiosas, olha, isso é do diabo, não vamos deixar isso acontecer. Então, é esse conflito que muitas vezes permeia o comportamento político do religioso e o discurso dessas lideranças. Então, vamos lá para as eleições municipais, que foi realizada pelo NEAMP, que é um grupo da PUC, com o qual eu faço parte. E, junto, tevem duas alunas, amigas minhas, que participaram dessa elaboração. Foram ao todo 390 entrevistados, e boa parte dos entrevistados pertenciam a igrejas pequenas. Isso foi muito trabalhoso, por quê? Porque nós colocamos um campo em branco, o qual o pesquisador escrevia mesmo o nome da igreja. Então, foi tanto o nome de igreja, e daí nós começamos a filtrar, vamos pôr isso nesse bloco, bloco, mas chega uma hora que a gente tem que categorizar no bloco outros, que são igrejas isoladas. Então, comunidade, Leão de Judá da Vitória, comunidade, essas igrejas pequenas, que representam 33%, depois as grandes. Mas nós não inserimos o campo outros, nós ouvimos ele para tentar ver alguma outra igreja que a gente não está percebendo que ela está crescendo. E depois vem a Iurde, Deus e Amor, a Assembleia de Deus é a segunda maior, com 18% dos entrevistados. Nós perguntamos o que é mais importante na vida para ser bem-sucedido. 90% em primeiro lugar é acreditar em Deus. Em segundo lugar, o apoio da família. Em terceiro lugar que veio a questão do trabalho. Então, entre os evangélicos, a crença em Deus, 90% é o primeiro ponto para ter uma vida bem-sucedida. Depois, nós perguntamos sobre a intenção de voto deles. Prefeitura de São Paulo, ok? Está escuro, mas o Dória ficou com 24% e o Russomano com 25%. Os dois seriam eleitos, segundo os evangélicos, aqui. A diferença mínima, Haddad ficaria em terceiro. E daí nós fomos ver um cruzamento das denominações por candidato. E aí nós chegamos nos seguintes dados. O Celso Russomano, ele se destacou muito nas pequenas igrejas, há outras, né? Na Iurde, uma vez que ele é do PRB, e o PRB é um partido ligado à Universal. E depois, na congregação e na Assembleia de Deus. Ou seja, todo o movimento petencostal e neopetencostal, o Celso Russomano se destaca. O Dória, ele também está ali, mas ele se destacou no mundo batista, presbiteriano, e... É, nesses, batista e presbiteriano, que ele ganhou um pouco mais de votos, e na Iurde também quase empatou. E daí nós paramos. O porquê disso? O porquê será? E daí nós fomos lá até relever, de repente. Será que o discurso do João Trabalhador não ecoou na ética protestante do trabalho? Esse discurso não faz mais sentido para essa classe do microempreendedor, dessa questão do trabalho, do mérito? Será que isso não está mais presente no mundo evangélico? E daí uma pergunta para o campo da esquerda é, será que o discurso de revolucionário, de luta de classes, encontra eco ali no mundo evangélico? Ou os evangélicos querem ser realmente empreendedores, querem essa... Porque tem uma teologia, novamente teologia. A teologia da prosperidade é uma teologia que você é capaz de conquistar bens materiais através do seu trabalho aqui. Então, novamente, a teologia movendo o comportamento político deles. Então, isso foi um dado interessante que nós achamos. Na Marcha para Jesus, eu vou fazer um comparativo 2016-2017. Então, sobre representatividade política, nós colocamos alguns personagens. E o Bolsonaro, ele, em 2016, o pontinho azul ali, 4,8 representava muito. O Bolsonaro representava muito os evangélicos 4,8. Em 2017, isso sobe para 7,3. Então, nós temos aí um aumento na representatividade do Bolsonaro entre os evangélicos. O Feliciano aumentou o índice de rejeição dele. Isso foi interessante, porque em 2016, quando nós fizemos essa pesquisa, ele era o que mais representava os evangélicos. Na hora que saiu essa pesquisa, o Feliciano postou no Facebook dele, postou no Twitter dele, e gritou aos quatro ventos que ele era o que mais representava. Na pesquisa de 2017, ele não postou nada. Nem na nossa pesquisa, nem na pesquisa que eles fizeram, porque não ficou bem para ele. E daí a gente vê o número de rejeição aumentando de 23% para 26,4%. O Jean Williams, ele sempre tem um alto nível de rejeição entre os evangélicos. A gente coloca isso só para fazer um contraponto. Então, permanece, dentre todos, tanto em 2016 como em 2017, ele é o que tem o maior índice de rejeição. Isso por questões óbvias, porque já que o Feliciano tem uma grande representatividade, e o Bolsaneiro também, obviamente o Feliciano vai ter um baixo grau de representatividade. É uma questão, é uma consequência. Na mídia, nós colocamos o Malafaia, e o Malafaia também caiu a representatividade. 29,2% em 2016 acreditavam que ele representava muito os evangélicos. Isso cai para 16% em 2017. Então, houve uma queda de representatividade também. Xerazade continua e Reinaldo Azevedo também não teve grandes alterações, mas isso que foi interessante. As principais lideranças evangélicas, Feliciano e Malafaia, caíram no conceito de representatividade dos evangélicos entre 2016 e 2017. Partidos. Partidos, nós deixamos também eles citarem os partidos. e queda do PMDB, a pergunta foi, qual partida você se identifica, qual representa? O PMDB caiu, o PSC caiu, o PSDB caiu de 4,9 para 3,54, o PSOL caiu, e o PT sobe de 7,6 para 12. Isso é interessante porque a nossa pesquisa em 2016, da Marcha para Jesus, já dizia que a maior parte não tem preferência partidária, que é aquela última coluna, que é muito. Em partido vem o PT. Em 2017 a mesma coisa. Teve uma outra pesquisa realizada pela Fundação Escola de Sociologia Política aqui de São Paulo, e também, entre os jovens, foi juventude e pensamento conservador. A mesma coisa, o PT sendo o partido que mais gera uma identificação. Então aí é um dado interessante em relação à esquerda, que a coesão política e partidária existe. Então o PT subiu. E daí a gente pode ter várias hipóteses, porque o PSDB cai nesse ano e o PT sobe. Esse ano teve a questão do Aécio. Em 2016 não tinha isso. Então aí a gente pode partir para algumas especulações sobre o porquê que ele caiu, e porquê o PT subiu também. Bancada evangélica. Sobre a bancada evangélica, nós perguntamos se eles conheciam, se não conheciam, representavam, não representavam. E aí, boa parte, na verdade, representa em 2016, e depois em 2017 isso cai, para não representar. Então, novamente, a questão da bancada evangélica, caiu um descolamento, como foi falado, entre o que a bancada defende e o que chega na base. É bem diferente. Em intenções de voto na Marcha para Jesus, nós temos aí Dória e Lula empatados, tecnicamente, 11,56 para Dória e 12 com Lula. Em terceiro lugar vem o Bolsonaro, depois Marina Silva, colocamos o Moro e assim vai. 2017. Aí nós queremos entender o porquê, quem são os eleitores entre Dória e Lula, que são os dois primeiros. E fizemos alguns cruzamentos. O primeiro cruzamento foi por religião. É que o gráfico ficou um pouco ruim. Mas, por religião, o Dória se destaca novamente entre os batistas, entre a Assembleia de Deus, ele empata com Lula, e ele ganha ali na Renascer. Então, uma vez que a Renascer tem aquele discurso da teologia da prosperidade também, pode ser esse viés que levou maiores votos. Por outro lado, o Lula se divide mais entre a Igreja Metodista e a Internacional da Grácia, ele pulveriza mais os votos. E depois foi voto por renda. E daí o Lula se destaca em índices dos desempregados e de quem ganha de um até dois salários mínimos. Daí, depois, de dois salários mínimos até os 5.622, que são quatro salários mínimos, é o Dória. E depois, aí para cima, empata, porque foi um para cada. Então, nós temos essa divisão nítida em questão de renda por voto. Então, essa foi a nossa pesquisa. Muito obrigado. E agora a professora. Muito bem, Regina. Agora não tem slide, fica mais fácil. Agora é mais fácil. Bom, eu queria começar agradecendo a FES, a Polis e a Fundação Pessoa Abramo por essa oportunidade. Eu acho que é muito importante discutir as coisas que foram colocadas aqui hoje. Eu acho que ajuda a pensar o Brasil. Parabéns pela iniciativa. Parabéns para os pesquisadores também, que eu acho que trouxeram um material muito bom. Estava conversando com a minha colega, que eu trabalho há muito tempo, Anilu, falando como a realidade é complexa, como é difícil a gente fazer vereditos finais, conclusões, quando a realidade é tão dinâmica. Então, eu queria dizer primeiramente isso. Quer dizer, essa pesquisa de vocês, as duas pesquisas, elas podem entrar em um hall de uma coisa muito importante, que é perguntar a quem interessa generalizar sobre os evangélicos. Eu acho que há interesses daqueles que falam em nome dos evangélicos, e nós vimos aqui quantas diferenças existem, e há interesses também de quem, em uma conjuntura como a atual, quer juntar, quer definir, juntar conservadorismos que não atuam com a mesma lógica. Conservadorismo de costume é uma coisa, conservadorismo político é outra, conservadorismo econômico é outra. Tem outros conservadorismos novos, que a gente poderia chamar, que alguém já chamou, de conservadorismo de ressentimento, que foram pessoas que foram beneficiadas por um primeiro ciclo de políticas sociais e não conseguiram dar o segundo passo por conta de N problemas, inclusive de conjunturas nacionais e internacionais. Tem um outro que não é de ressentimento, mas é de decepção, que está aparecendo agora. Ou seja, essas coisas não fazem sistema, essas coisas não estão ligadas, elas estão ligadas num momento conjuntural. Conjuntura, ela é disposição de forças em determinado momento. A diferença do processo para conjuntura é isso, quer dizer, num determinado momento parece que tudo tem lógica e as divisões são claras na sociedade. No entanto, passado isso, você vai percebendo as diferenças. E por que importa perceber as diferenças? Importa porque há diálogos a serem feitos e há, na verdade, vereditos a serem questionados. Inclusive, facilita muito quando a gente coloca, na mesma, evangélicos, setores da Igreja Católica conservador, a mídia e a Fiesp, todo mundo no mesmo saco, e localiza ali o mal do Brasil. E os evangélicos têm aparecido como o mal do Brasil. É como se eles não existissem, os evangélicos, você não teria os problemas que a gente está vivendo hoje. As pesquisas mostraram que as coisas não são assim, são muito mais complicadas. Então, vamos falar de evangélicos e não dos evangélicos. Começaria por aí. Essa ideia que, sim, que há evangélicos que estão engrossando um caldo de retrocesso, de desmonte nesse país, que a escola sem partido tem uma grande... a ideia da escola sem partido tem uma grande contribuição de evangélicos. Sim, é preciso dizer isso, assim como o Kit Gay, que vocês citaram, que é considerado, até por gente da inteligência, como se fosse uma vitória dos evangélicos ter barrado a distribuição no Brasil inteiro de um material super bem feito que tratava da questão de discutir orientação sexual nas escolas. Inclusive, as pessoas vão dando uma visibilidade exacerbada para os evangélicos, inclusive um feito que não foi só deles, e eles ganham isso, ganham um ponto quando você generaliza e coloca, quer dizer, circunscreve o mal aos evangélicos. Então, isso é uma coisa muito importante, e eu acho que as pesquisas mostram isso. E, a partir daí, então, eu vou fazer alguns comentários, na verdade, eu concordo com as análises que foram feitas todas, eu pensei que eu fosse brigar aqui hoje, porque eu não tinha lido, pensei que eu fosse brigar, porque eu estou muito com essa pergunta, quem interessa generalizar, e por que a visibilidade exacerbada de um cria invisibilidade de outros evangélicos. Mas não vou precisar, não, ao contrário, eu acho que as duas pesquisas vão nessa linha, nessa linha de diferenciar, complexificar, pesquisas boas para pensar, para refletir, então, apenas vou fazer comentário em cima de o que vocês falaram. Primeiro, eu acho que uma coisa superimportante, e foi colocado aqui, o hiato entre quem diz representar os evangélicos e a população evangélica. Há um hiato, claro que há também conexões, conexões bastante fortes, mas que, na verdade, para continuar a pesquisa, tinha que fazer as mesmas perguntas para a população não evangélica, na conjuntura atual, no tempo que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, há um hiato, esse hiato tem que ser pensado. E aí, começando com o que foi falado aqui, as diferenciações dos evangélicos, elas são tão grandes, por quê? Eu até tinha trazido um gráfico aqui, mas eu não sei se vai dar para mostrar, depois eu vejo. Os evangélicos, tem muita gente que conhece aqui, essa palavra evangélica no Brasil, ela começou a ser usada depois da constituinte. Antes era crente, protestante, de uma maneira prejudativa era bode, aí vai em determinado lugar. Evangélico foi um nome que acabou generalizando em termos políticos, mas cobre uma quantidade de denominações, você mostrou, algumas mostraram outras, que é imenso e que significa o seguinte, a totalidade evangélica não se faz como a da Igreja Católica, que aqui é hierárquica e tem um centro. A gente sabe que tem muitos catolicismos, mas tem uma hierarquia e tem um centro. O mundo evangélico é como se fosse uma árvore cheia de galhos, que tem um tronco na reforma do século XVI, mas que cada dia pode nascer um novo galho, independente do outro. Então, é um mundo complexo nesse sentido. Eu acho que Max Weber não daria conta, não daria conta, você citou, dessa história não. Porque você falou o negócio da questão da ética protestante, mas se você pensa, a ética protestante, o pietismo, era trabalhar e não ter prazer. A Igreja Universal do Reino de Deus tem a ideia de viver a vida muito forte, que o Max Weber não ia dar conta dessa história aí. Então, até em termos teológicos, gostei quando você trouxe a teologia, mas até em termos teológicos, a sociedade muda e a teologia muda também, as teologias, no plural. Então, dentro das igrejas, então, tem uma diferença muito grande. Você tem um crente que é ativo, que ele deve estar na massa para Jesus, deve ter votado também, mas tem um outro que uma entrevistada definiu como crente de banco. Ele vai na igreja e passa desapercebido. Ele vai lá no banco, fica ali, entra e sai. E tem um outro que eu gostei, bem interessante a definição, essa foi da Ana Lisboa, que é o crente raimundo, um pé na vida e um pé no mundo. Aliás, um pé na igreja e um pé no mundo. Quer dizer, que é uma coisa muito diferente do caminho estreito, da ideia que ficava na igreja só. Então, quer dizer, dentro das próprias igrejas, você tem uma variedade muito grande de pertencimentos que precisam ser levados em conta e que têm repercussão nos valores. Nos valores, ou pelo menos repercussão na forma de votar, na forma de encarar a vida. Outra coisa bem importante também, que eu acho que o último censo mostrou, é a grande circulação entre igrejas. Então, quando você tenta fixar lá, esse aqui, pensa assim, porque tal é igreja. Você vai entrevistá-lo mais detidamente, ele já passou para os cinco e mudou na outra porque aquele pastor era legal e o outro não era. Então, há uma grande circulação. É como se esse traço brasileiro de experimentação religiosa, que nos diferencia até de outros países. O Brasil tem um traço, assim, na coisa de experimentar religiosa, de ter dupla pertença religiosa, de ir para o catolicismo, ir para a Umbanda e para o Candomblé. Isso faz parte da história brasileira. Isso parece que pegou no mundo evangélico também, que há uma grande circulação. Tanto assim, que o último censo deu um número considerável de evangélico sem denominação, que a gente podia até fazer algum tipo de correlação com o católico não praticante, mas não dá porque eles vão experimentando, vão entre e saem nas coisas. Então, com isso, a gente está trabalhando com essa diferenciação interna bastante grande de níveis de pertencimento. Quando eu falo de visibilidade exacerbada versus invisibilidade, é porque a gente acaba esquecendo outros movimentos que estão acontecendo dentro desse mundo evangélico. Então, eu estou lembrando aqui, alguém lembrou o Jean Wyllys? É verdade, mas você teve um vereador chamado Henrique Vieira, do PSOL, no Rio de Janeiro, que agora ele não foi reeleito, mas ele foi eleito na outra eleição, que acredita que é possível criar do PSOL, e ele é pastor evangélico, tem uma igreja batista renovada e acredita que é possível lutar por justiça dentro da igreja. Chama Henrique Vieira, quem quiser depois dar uma olhadinha, porque é bem interessante as coisas que ele pensa dentro do PSOL. Vocês já colocaram que muitos jovens evangélicos foram para as mídias sociais com a placa Feliciano não me representa, e eu fiquei contente de saber, inclusive, coisas que vocês contaram hoje. E tem o Daniel Souza, outro exemplo, bom que teve no debate com a gente, com o Joaquim, na Fundação PCO Abramo também, que não é mais o atual presidente, é o último presidente do Conselho Nacional de Juventude, que tem uma atividade muito forte no mundo evangélico, no mundo ecumênico. E as igrejas inclusivas. Outro dia eu falei, conversando com uma pessoa que se achava a mais atual, conhece tudo o que acontece no Brasil, eu falei, você sabe que existem igrejas inclusivas evangélicas, que, inclusive, existem igrejas que são dirigidas por casais gays ou, então, mulheres e tal, ele não sabia, não sabia o papel que essas igrejas inclusivas tiveram, inclusive, em determinado momento, para provar certas, enfim, o casamento, a união sexual, depois a questão de adotar crianças e tudo isso. Então, enquanto nós estamos, na verdade, separando, nos separando desse mundo evangélico, a gente não está percebendo correntes que tem dentro dele que podem se somar com uma luta pela democracia. No fundo, a minha questão é essa. Onde é que você pode somar? Não será afastando. E o que vocês disseram é uma coisa muito interessante. As categorias da militância, assim como as categorias do mundo acadêmico, elas não servem para pensar a questão do conservadorismo, não conservadorismo, porque elas são carregadas, quer dizer, elas fazem dois sistemas. Do lado de cá, você coloca tudo o que você acha bom. Isso aí é um progressista. Do lado de cá, você coloca tudo o que você acha ruim. E você não pensa que essas coisas podem estar mais misturadas na vida real das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, isso tem uma coisa muito séria, quer dizer, um pouco nós estamos precisando, em termos de ciências sociais, de dar uma renovada na nossa maneira de encarar, na maneira de perguntar também. Então, um exemplo interessante, você falou da teologia, é uma tentativa. Você não pode condenar os gays. Eu acho que a palavra condenar ali foi que deu, sei lá, 77%. Não me lembro, é uma coisa bem expressiva que vocês falaram. condenar alguém... Eu não me lembro mais qual era, não, mas a palavra... O verbo é muito forte. O verbo é forte. Por que o verbo é forte? Aí você pode ir para a teologia. Porque a graça é a coisa mais importante no mundo evangélico. Por que é que os jovens que estão no morro, que entraram no tráfico, que têm uma vida, enfim, cheia de vulnerabilidade, muitas vezes se convertem? Porque a graça, a categoria teológica, significa um novo nascimento, começar de novo. E é por isso também que, colocando a questão, começar de novo quer dizer... É por isso que em todas as pesquisas que eu conheço, quando se fala em pena de morte, os evangélicos são mais contra do que os católicos, do que os umbandistas, etc. Eles são contra a pena de morte porque eles acreditam que é possível começar de novo um novo nascimento, porque a graça é para todos. Quer dizer, claro, eles podem dizer até que eles estão... fazendo causa própria, incentivando a conversão. Mas, de qualquer forma, é interessante. A pena de morte estaria no conjunto progressista, ser a favor, ser contra a pena de morte. No entanto, as pesquisas mostram evangélicos contra a questão das armas, que também estariam no conjunto do lado de cá, armas e pena de morte. Os evangélicos, em pesquisas que pegam população de várias religiões, eles são contra. Tem lá uma justificativa teológica, que acho que às vezes você precisa apelar para ela, mas também tem mais coisa nisso. Tem uma questão também que eles não poderiam estar num conjunto totalmente conservador. Ou então nós temos que mudar um pouco a nossa questão. A questão do voto também, eu acho que é bem interessante. A lógica do voto é uma lógica muito interessante e que funciona diferente nas eleições. Depende do conjunto dos candidatos que se apresentam naquele momento. Eu acho que vocês trabalharam com isso. Depende do que está acontecendo na sociedade e depende do que... Quem são os outros? Quais são as outras alternativas? Alternativas contam. Então, você tem um voto evangélico que é de proximidade. Proximidade que significa o seguinte, no meu território, ali onde eu moro, é a igreja evangélica que faz o trabalho social, que você citou, ou então é a igreja evangélica, é o pastor que me acorde, ou então foi ele que me acudiu quando a polícia vinha e os traficantes do outro lado. Aí tem várias histórias. Um voto meio de proximidade. Não é o voto de cabresto. Podia alguém falar, é o novo voto de cabresto, que fez parte da sociedade brasileira. Não é igual pelo seguinte, porque o voto de cabresto, o clientelismo rural, o Joaquim que estudou isso há um tempo atrás, ele está ligado ao território, o dono do pedaço, o dono da terra, ou você obedece, se você não obedece, você tem que sair. Eles podem rodar entre igrejas, que é uma coisa diferente, mas ele tem também uma lógica da proximidade do território que acontece no local. assim como lá no outro extremo, tem uma lógica que tem a ver com o virtual, quer dizer, com o midiático, que aí todas as questões da mídia, do que os evangélios conseguiram da ditadura militar para cá, em termos de uso dos meios de comunicação, nós temos que falar todo o tempo sobre isso. Porque é uma aberração que tem a ver com o que não se conseguiu fazer em termos de uma reforma dessa legislação sobre a mídia no Brasil, que é realmente... Então, tem um voto que se dá por proximidade, tem outro que se dá lá do outro lado, que tem a ver com essa concentração dos meios de comunicação, com essa venda de horários, que é uma coisa muito séria, quer dizer, televisões que se dizem leigas, que se dizem civis, etc., vendendo grandes horários para os evangélicos, e isso tem ressonância. Nós sabemos que tem no voto. Agora, entre o voto de proximidade e esse voto que eu estou falando agora, tem vários arranjos que vão acontecendo, várias possibilidades que vão acontecendo, porque as pessoas, na marcha, elas estão com a identidade religiosa, vamos dizer assim, em primeiro plano, mas elas saem da marcha, elas são outras coisas, são trabalhadores, são empregadas domésticas, pertencem a outras coisas, moram em vários lugares. Então, esse momento da marcha, eu acho que vocês analisaram super bem, porque é o momento da marcha, é o momento que a identidade religiosa, ela suplanta as outras. É claro que os evangélicos, mais do que outras religiões, eles têm essa tendência a suplantar, porque religião de conversão, de escolha, que é minoria, entre aspas, ainda pode ser pensada como minoria, que tem que combater a igreja católica, os seus privilégios históricos, ela é uma identidade forte, sem dúvida nenhuma, mas ela não é única, não é exclusiva. Então, eu acho que isso é bem importante, e isso que vocês colocaram sobre não colocar do lado de cá todas as coisas arrumadinhas, se é a favor disso, daquilo, se é a favor da reforma da Previdência, se é a favor... Isso aí outras pesquisas já mostraram, quer dizer, os evangélicos são a favor das políticas sociais, são a favor de um Estado que cumpra o seu dever, o seu papel de diminuir desigualdades sociais e promoveram a inclusão. Isso eu achei bem interessante, porque agora está ficando cada vez mais forte isso, quer dizer, porque a pesquisa da Folha de São Paulo já tinha dito isso. De alguma forma, a pesquisa da Fundação Percel Abramo, que foi qualitativa, também falou isso, porque aí se fala que eles conhecem alguns programas, os que são mais próximos, como os CELS, e também dizendo que o Estado tem um papel, até você chamar na Fundação de um neoliberalismo popular, arrumar, liberalismo popular, que é essa coisa de que a questão do Estado não se coloca, quer dizer, ou seja, por quê? Foi o que vocês falaram. Ali está a população que está na base da chamada pirâmide social do Brasil. Então, não é à toa que isso acontece dessa forma. Estou terminando, Joaquim, só mais um minutinho. Então, eu acho que a importância nesse momento... Ah, e outra coisa bem importante também, que eu acho que pesquisadores, como vocês, percebem muito bem, são as estratégias de representação social. Um pouco a ideia de que o pesquisador, o que ele vai te julgar. Então, por exemplo, nessas questões como a questão de homossexualismo, a questão do aborto, principalmente, é muito difícil você captar quem é realmente contra ou a favor. Entre os evangélicos também. Até porque você tem uma coisa, uma censura social ainda. São coisas que você fala no corredor, mas não fala na sala de visitas. A pessoa diz que é contra. Depois você vai conversar com ela em uma coisa mais longa. Ela já fez abortos, a irmã fez, a não sei quem fez. E a religião é para quê? A religião é para isso, para transformar o sofrimento em alguma coisa sofrível, em receber. A religião é para receber. Eu brinco que se Jesus Cristo tivesse salvado a humanidade, não precisava de religião. Não é isso? A religião é religar e a religião é acolher. Então, nesse sentido, eu acho que é bem importante a gente perceber como as pessoas se apresentam e o que as pesquisas dizem. Eu acho que as pesquisas são muito importantes. Mais do que nunca, Anilu, as pesquisas no Brasil são importantes. Hoje, a gente arranha um pouco a realidade complexa chegando mais perto através dela, porque ela ajuda a gente a perceber essas questões. Também a questão de idade, que vocês perceberam, apareceu na Fundação P.C. Abramo também. Quer dizer, uma certa... A juventude, que geralmente é tão colocada como lugar da reação, do consumismo, etc., é uma outra juventude. Talvez ela não seja aquilo que a gente quer, coerente do jeito que a gente gostaria, militante do jeito que a gente gostaria, mas é preciso perceber essas brechas no pensamento que estão aparecendo em termos de juventude. Um outro exemplo que eu também gostaria de dar ainda sobre essas incongruências dos sistemas é a Igreja Universal do Reino de Deus, que propõe a vasectomia. É uma proposta que tem mais de 20 anos. Essa igreja diz vasectomia, sim, deixa as mulheres sem tomar pílula, porque faz mal para a saúde. É uma igreja que tem meio... A gente pensando assim é uma coisa meio maluca, porque você propor a vasectomia para os seus membros, defender isso, enquanto uma igreja neopentecostal, como costuma ser classificada, é uma coisa bastante interessante para pensar no que está sendo colocado aqui. Então, acho que eu já falei tudo, deixa eu só ver se tem alguma coisa bem... Depois tem mais tempo, é verdade. Então, é isso, parabéns, parabéns para os organizadores do debate, parabéns pelas pesquisas. Tem que divulgar muito isso. Tem que divulgar muito, 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 porque é para complexificar análises simplificadoras, é para fazer pensar mais. Eu acho que é aí que a gente vai conseguir, na verdade, responder a grande pergunta, que é o que podemos fazer juntos. Não vamos ser iguais, vamos homogenizar todos. As pessoas vão ter religiões diferentes, as pessoas vão concordar com umas coisas, não vão concordar com outras, mas é preciso pensar, para poder responder, o que podemos fazer juntos na atual conjuntura, é preciso abrir, ampliar chances de diálogo. E as duas pesquisas ajudam nesse sentido. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos. Agora vamos abrir, tem um meu amigo ali, foi o primeiro, não, você tem, o senhor foi o primeiro a se inscrever, o segundo foi o Walterir, o terceiro. Aquela pegada que você teve na hora, deve ser boa. Por favor, vem aqui à frente com o microfone, porque tem o pessoal que acompanha na internet, e depois também vai poder ver através do site da Fundação, da Fez, do Polis. Por favor, se apresente o seu nome. Márcio Macedo. Quando houve a apresentação das pesquisas, o que eu achei interessante foi que, apesar de como a professora colocou muito bem agora, na exposição dela, no comentário, são muitas variáveis que podem ser, que complexificam esse universo dos evangélicos, entre aspas, mas uma coisa que me chamou a atenção, principalmente quando você estava apresentando, foi um dado referente à classe. Ou seja, parece que classe ali também, a classe é uma variável que dá para controlar e informa muito a respeito do posicionamento ideológico-político-partidário. Eu queria que vocês comentassem um pouco, porque, principalmente na sua pesquisa, esse universo das outras, obviamente que vocês classificaram igreja por igreja, mas as outras, na minha percepção, são igrejas de uma classe com menos poder aquisitivo na periferia, que circula muito entre diferentes igrejas. E, ao mesmo tempo, renascer, principalmente renascer, e urge um pouco, já aponta para uma dimensão de universo religioso de classe média até mais já estabelecida. Ou seja, que a ideia de teologia da prosperidade e tal. Aí, não sei, só para pensar um pouco como que classe explica algo desse universo relativo a posicionamentos ideológicos ou de convenções sociais, costumes, e até mesmo para olhar o que vocês estão chamando de guerra cultural, trazendo o contexto norte-americano. Obrigado. Obrigado, Lá. Obrigado, Lá. Vamos primeiro ouvir o pessoal e o que a gente fala. Oi, Altair do Polis. Não, eu fiquei preocupado em uma coisa, na pesquisa. Eu queria saber a questão do gênero. Como anda a questão do gênero nesse mundo evangélico? Entendeu? Quer dizer, quem são mais progressistas, os homens ou as mulheres? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante hoje em dia, que a gente está vendo todos os movimentos sociais e realmente um empoderamento muito grande das mulheres, se colocando, inclusive, questões extremamente importantes hoje na conjuntura nacional. E, às vezes, na pesquisa fica meio difusa, você não sabe, fica meio assim um bolo de pessoas, você não sabe com quem muito está dizendo. Quem é mais, sei lá, mais progressista? Quem não é? Quer dizer, que tipo, é a mulher jovem, de 16 anos, é a de 25, é a de 35, é a de 40, entendeu? Eu acho que hoje também as pessoas têm que ficar com essa preocupação também de saber como é que está se expressando os gêneros. É isso. Obrigado. Agora teve uma sequência aqui dessa fila e depois dela. Bom, sou o Carlos Alberto, sou arquiteto, morador de Imbuguaçu, sou evangélico, sou de esquerda, filiado a partir dos trabalhadores. Como evangélico, eu percebo que algumas lideranças políticas, Silas Malafaia, vou citar nome, Marcos Feliciano, Magno Malta, de uma certa forma, eles tentam endemonizar a esquerda perante os evangélicos. Isso é fato. O Marcos Feliciano, eu acho que ele não entende nada de política. Ele tem como chefe de gabinete um cidadão, parece que meio militar, que incentivou ele a ser candidato. E, na minha opinião, ele teve uma certa simpatia pelos evangélicos como pregador, excelente pregador. Mas depois que ele passou a ganhar para deputado federal, ele largou os púlpitos e passou a ser mais político. Eu acho que isso fez com que ele caísse perante os evangélicos e alguns escândalos, que apareceu aí, em relação com aquela menina, que apareceu aí na mídia e tal. Então, eu acho que na minha opinião. Eu sou criador de um grupo no Facebook chamado Evangélicos de Esquerda. Foi eu que criei. Porque eu falei, será que todo evangelho de direita... Aí agora nós temos 670 membros lá. E conversando no Facebook com outro colega, Evangélicos pela Justiça. Eu percebi que eles eram os evangélicos contra o golpe, pela justiça. E tem ativismo protestante, também está no Face. Então, a gente percebe que tem um grupo de evangélicos que é a favor da esquerda, e não é a favor de Marcos Feliciano. A gente sabe que esse povo estava tentando moldar o povo evangélico a dizer que a esquerda é do demônio, que o Lula é do demônio, e assim por diante. Então, eu vi nas redes sociais, coloquei nas páginas que eu administro, que são várias, arquitetos de esquerda, uma que eu criei também. Então, eu acho que é muito importante o mundo acadêmico pesquisar o que eu puder ajudar à tua disposição. Eu percebo o seguinte, eu posso citar aqui denominações, mas eu percebo que uma grande denominação que foi citada aí, Internacional da Graça, o pastor precisava de resolver um problema, ele conta isso, o próprio R.S. Soares. Ele chegou em Brasília, ele é um pastor, e ele bateu no gabinete do Jorge Matusalém, se me falha a memória. E esse cidadão, eu não sei, porque também tem uns camaradas da direita que ele vai lá e copita os evangélicos. E tem muito pastor que uma ajudazinha qualquer, ele acaba apoiando o político. Então, muitas das vezes, ele nem sabe se o político é de direita ou de esquerda, ele não sabe de nada, ele entende Bíblia. Então, ele falou, irmãos, vamos ajudar esse camarada aqui, porque ele ajudou a gente. É mais ou menos por aí a questão. E é onde a esquerda peca, porque a esquerda não se aproxima dos evangélicos. Isso é uma coisa que eu percebo. Tem evangélicos que detestam que o pastor coloca a política em cima do púlpito. Eu já vi evangélicos sair de determinadas denominações porque ele não gosta que misture a política com o púlpito. O púlpito é sagrado. Palanque é uma coisa, o púlpito é outra. Então, esse universo aí, os evangélicos, tem uma boa parte de votos no Brasil, por isso não pode ser ignorado, e é onde a direita está copitando. Eles não sabem o que é partido político. Eles não sabem o que é de direita, o que é esquerda, e eles se elegem. Inclusive, tem gente que se elege para deputado federal, isso tudo, eles não sabem nem o que é política. Eu não vou citar uma denominação aqui, mas tem um determinado pastor em São Paulo que ele elegeu um deputado estadual, agora elegeu o segundo, e sente para o partido de direita. Eles não sabem o que é partido. Inclusive, um dos partidos que tem muito pegado a liderança evangélica é o DEM. Pode prestar atenção. Então, eles percebem que tem uma determinada denominação, que tem uma quantidade e número de membros, e ele vai lá e convida um cidadão a sair candidato. E eu percebo também o seguinte, o evangélico pensa assim, eu tenho que votar em alguém. Aí o pastor chegou e apresentou fulano de tal. Eu tenho que votar em alguém, eu vou votar nesse, porque o pastor apresentou na igreja. E o evangélico, ele não tem nenhuma ligação política, ele não acompanha a política, e agora, tudo isso que a mídia está fazendo, que a população, de uma certa forma, teogeriza a política, o evangélico mais ainda. Porque boa parte dos evangélicos estão preocupados com a salvação, preocupados com a vida eterna. Um dia você vai morrer. E você vai para onde? Para o inferno? Não, quero ir para o céu. Então, a preocupação é mais ou menos nessa linha. E o que eu percebo da bancada evangélica, que eu divulguei lá no Evangelho de Esquerda, eu coloquei uma listagem de evangélicos que votou contra a reforma trabalhista, que votou contra a Previdência, falou, está vendo aí, se o pastor leva para cima do puto dos camaradas, você vota nele, e é o que ele está fazendo, tirando o teu direito. Aí um colega reclamou que o tal de Roberto Lucena, que é do Partido Verde, que é evangélico, que diz que é sindicalista, votou contra a tal da reforma trabalhista. Então, e assim por diante. Eu poderia estar falando diversas coisas aqui, mas... E a marcha para Jesus vai muito para o evangélico jovem. Evangélico jovem. Então, é uma parte do evangélico. O evangélico de uma certa idade não vai para a marcha para Jesus. Então, não sei se caberia fazer uma pesquisa nas portas de igreja, final de culto, para ter uma posição maior. É... É, só isso. Desculpe aí se eu... Então, é isso. Tem alguns grupos no Face, que é o Evangélico pela Justiça, o que eu administro e criei, que é o Evangélico de Esquerda. E justamente isso. E agora, tem realmente uma parte das lideranças evangélicas que estão procurando moldar essa massa evangélica para o lado da direita. é onde que eu acho que a esquerda tem que se aproximar mais. Obrigado. Tinha outro? Pois não. Vamos ser um pouco mais sintéticos. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Leonardo, parabéns pela pesquisa, professora. Meu nome é Sérgio, eu sou professor da FIP, eu sou batista desde criança, e hoje eu congrego na Igreja Presbiteriana, unida aqui em São Paulo. E eu sou militante do PT. E vocês imaginem a minha luta, que é dentro de um espaço evangélico, a gente tentar pregar movimentos de esquerda, ideias de esquerda. Eu congregava numa igreja lá em São Gonçalo, São Gonçalo é como se fosse lá no Rio, como se fosse Ferraz de Vasconcelos, um lugar um pouco longe. E o pessoal de lá, é um pessoal assim, sem querer bancar o preconceituoso, um pessoal assim, meio da baixa renda, e eles votavam todos na arena, em pleno anos 80. E qualquer ideia ligada à esquerda era sempre extremamente combatida de púlpito. Você não tinha o direito nem sequer de colocar naquela época a igreja católica sempre progressista, e a gente tentando levar algumas ideias, e havia um combate muito forte. E eu vejo que esse tipo de coisa é praticamente disseminado em todo o meio evangélico no Brasil. Eu fiz uma pesquisa uma vez, descobri que cerca de 30% da população brasileira evangélica. E há cerca de 300 mil igrejas no Brasil. Ou seja, existem muito mais igrejas no Brasil do que postos de gasolina e padaria, para vocês terem uma ideia, porque geralmente são instituições de loja. E uma coisa que eu sempre me debati é entender por que os evangélicos, especialmente os evangélicos brasileiros, são extremamente de direita. Eu nunca entendi isso. Eu estou tentando buscar uma explicação até histórica dentro da própria Bíblia, ver por que o evangélico, principalmente o evangelho do Brasil, ele é extremamente de direita. Só mais um ponto. Os batistas do Brasil vieram para o Brasil pelos batistas do Sul, dos Estados Unidos. Então, talvez isso explique até alguma coisa. Logo em seguida vieram os Assembleias de Deus, que é um segmento, assim, vou dizer, não é coisa que é oposto, é um segmento que compete. Eu lembro, não, me foi contada uma época que, contaram até uma história, que naquela época, nos anos 20, quando os Assembleias vieram para o Brasil, na época os batistas já estavam, e naquela época estava tendo no Brasil uma praga de gafanhoto. Aí, no meio do Evangelho, soltou a seguinte piada, duas pragas entraram no Brasil, os Assembleias e os gafanhotos, para você ver como era a separação entre os evangélicos no Brasil naquela época, porque hoje existe isso ainda. Só mais um detalhe. Dentro do próprio meio evangélico, pelo menos o que me consta, é que existem algumas categorias que, apesar de se apresentar como evangélicos, não são evangélicos. É o caso dos adventistas, mórmons e testemunhas de Jeová. Eles não são considerados evangélicos para os evangélicos. E os evangélicos, de sua vez, se dividem em uma ramificação enorme, pentecostais, neopentecostais, pentecostais. Então, a minha pergunta é essa aí. Vamos explicar a razão desse direitismo todo no meio evangélico. Tinha outro aí? Não. Então, aqui. Tem uma, por favor. Aqui, por favor. Boa noite. Eu sou Camila Sano. Eu trabalho na Conecta Direitos Humanos. Eu queria parabenizar os pesquisadores e o debate, também muito interessante. Eu tenho duas perguntas. A primeira, acho que das pesquisas de opinião para as eleições de 2018, um dado que me assusta muito, acho que todos nós estamos bem assustados, é o crescimento das intenções de voto do Bolsonaro. Então, você mencionou que vários foram perdendo representatividade, mas Bolsonaro era o único que aumentou. Você poderia explicar um pouquinho melhor se tem alguma leitura de por que aumentou? e também o quanto, nas outras pesquisas, essa questão foi aparecendo e também, se a gente explica, porque, se você for olhar as bancadas, os vários Bs, acho que o Bolsonaro acaba tendo muito mais uma bancada da bala do que a própria bancada da Bíblia, mas ele também se coloca como um representante da bancada evangélica. Então, o quanto isso está relacionado ou não. E a minha segunda pergunta é... Enfim, eu trabalho numa organização de direitos humanos e que a gente tem muito claro que essa generalização também dos evangélicos não é para nada frutífera, e, de fato, nesse momento de polarização tamanha da sociedade, reforçar isso é apenas não querer avançar em qualquer agenda. Então, se vocês pudessem, quem fez as pesquisas, identificar qual é uma agenda em que há uma agenda possível de ter um diálogo bem construtivo e que a gente poderia considerar, inclusive, aproveitar dessa pesquisa para poder estabelecer diálogo com os grupos, como você tinha mencionado, dos vários grupos que, sim, querem discutir e avançar em direitos. Obrigada. Mais um e último, não é? Por favor. Depois a gente retorna aqui para as considerações. Deixa eu ficar aqui de lado aqui. Vou falar pouco, porque eu sou pastor... O pastor fala muito. Sou pastor da Ester aqui, gente. Bem, eu sou o Fábio Bezerril, sou pastor de uma comunidade que fica ali no bairro da Penha, e tenho trocado muita ideia com a Ester em relação a essas pesquisas, a outras coisas também, principalmente relacionada à periferia. E a minha pergunta, dentro do que vocês colocaram aqui, é o quanto a esquerda alcança as igrejas evangélicas. A gente vê um distanciamento muito grande da esquerda, principalmente por conta do preconceito. A falta de diálogo e a falta da abertura desse diálogo faz com que se distancie. É interessante porque eu não vejo, por exemplo, a esquerda com trabalho efetivo com as igrejas. Colocando uma proposta na mesa, por exemplo, de dialogar. Ao contrário, é só o jargão de que meus crentes são conservadores, os evangélicos são isso, os evangélicos são aquilo. Então, eu acho que esse discurso, e vocês devem identificar aí, afasta um pouco a esquerda. Um pouco não, muito. Cria um abismo entre a esquerda e os evangélicos. Enquanto isso, a direita nada de braçada em relação ao discurso. Quando eu vejo, por exemplo, eu estava falando com a minha esposa ali, a questão do Dória e do Bolsonaro aparecerem nas pesquisas, isso me assusta. Me assusta muito. Principalmente o Bolsonaro. Porque você vê, por exemplo, que o Dória tem justamente esse discurso que agrada a teologia da prosperidade, a teologia reformada. Porque muita gente vai falar assim, mas a teologia reformada é mais amena. Não é não. Se você pegar a história, ela aparece no momento que a burguesia está aparecendo lá, está surgindo. O Calvino agrada todo mundo por conta do lucro. O Bolutero fala, não, nós vamos falar em lucro. Mas o Calvino já fala, não, lucrar é bom, é de Deus. E aí você começa a observar que vai surgindo aí uma vertente religiosa que abraça esse capitalismo e tudo isso daí que está exposto nos dias de hoje. Então, até onde a esquerda, ela consegue dialogar e ela consegue entender também questões da igreja? Porque é uma via de mão única. Quando você pega, por exemplo, a esquerda, você vê que a esquerda, ela apenas olha os parâmetros dela. Não vamos dialogar, porque existem coisas que são negociáveis no meio evangélico e coisas que são inegociáveis. Existem coisas que você fala assim, não, tem que ter respeito e nós temos que prezar por esse respeito. Mas quando você vai falar da igreja, a esquerda não respeita. Então, até onde nós vamos conseguir, sei lá, abrir esse diálogo? Minha pergunta é essa. Eu fico um pouco nervoso, é mais fácil falar para um auditório de igreja, porque tem um monte de gente pensando. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Tem mais um inscrito posteriormente ao encerramento das listas de Uxquenso, mas como é o Gonzalo da Fez, tem que dar a palavra, não tem jeito. Sim, claro. Meio minuto em português. Sim, eu também gostaria de agradecer muito a aceitação do convite de vocês, porque foi muito instrutivo, eu acho que é nutritivo para, intelectualmente, e sobretudo para a nova esquerda, tentarmos deconstruir esses preconceitos, que eu acho que existem, mas aí talvez a pergunta seja, mas esses preconceitos são construídos na base dessas lideranças que, como vocês falaram muitas vezes, não representam necessariamente o pensamento médio do povo evangélico, porque, na verdade, a gente pensa em evangélico e pensa nas coisas mais ultraconservadoras que são proferidas por essas lideranças. Mas depois você descobre que tem todo um universo em relação às questões que são parte do centro do pensamento da esquerda, que é a relação, sobretudo, com o Estado, com o papel que o Estado tem que ter em relação às pessoas, muitas dessas surpresas em relação às novas pautas das esquerdas também, que são um pouco, já me adentrando no que você coloca, que são pautas que, se privilegiadas, ou seja, se priorizadas, seriam pautas para conversar tranquilamente e para fazer frentes comuns. Só que, claro, se você prioriza a pauta dessa liderança evangélica no parlamento, ou na política que está mostrada aqui, que está bastante descolada do que o povo evangélico, pelo menos na pesquisa que você mostrou, talvez ali há um campo bem interessante para trabalhar de forma conjunta. Não sei o que pensam vocês. Muito bem, vamos retornar aqui. São questões muito interessantes, muito instigantes. Seguramente nos colocam na rota de... Não vamos encerrar tudo aqui. Se mais pesquisa e mais debate, nós temos pela frente a explorar sobre esse tema. Tem uma questão que Regina coloca, e das tantas outras, mas que eu acho superimportante, é essa combinação negativa, a partir da pergunta que interessa dizer que todos os evangélicos são iguais. Ela foi menos explícita aqui, mas foi mais explícita lá na fundação, interessa fundamentalmente a esses que se dizem os representantes do povo evangélico, e, bom, talvez não sejam. Então, do lado do campo progressista, como encontrar essas brechas de diálogo que aqui foram colocadas de forma tão enfática por vocês, inclusive os que aqui vieram e se apresentaram como evangélicos? Como buscar essas brechas de diálogo para o avanço do campo progressista e das ideias progressistas em todo o lado, inclusive entre os evangélicos? E a segunda questão diz respeito a isso que sempre nos preocupa com relação ao voto. Sabe, um comentário sobre a pesquisa de vocês. Quando coloca o voto no majoritário, é difícil de perceber essa ideia do vínculo, da relação mais próxima no território. Isso eu creio que é mais atinente no voto proporcional. Mas aí os candidatos estão colocados como majoritários. Enfim, mas eu creio que isso que algum aqui colocou... Então, acho que foi você e outros que colocaram esse tema. Quando o chamamento, o acolhimento de uma demanda, quando é muito particularizada, ela é mais diretamente vinculada àquele benefício, àquela demanda atendida no mandato parlamentar. Na votação majoritária, em geral, isso, na minha opinião, ela é mais quebrada, é mais difusa. Bom, como é que nós fazemos? Eu acho que o debate é superinteressante, mas a gente tem que combinar um pouco o tempo, porque, se não, especialmente o pessoal que está acompanhando pela internet, vai desligar daqui a pouco, vê depois, tomara, quando estiver gravado. Fazemos a mesma ordem de apresentação? Querem inverter? A mesma ordem, então. Eu só queria algumas perguntas que acho que, enfim, podemos falar alguma coisa interessante. Quando, acho que você perguntou, também sobre a questão da confiança nos políticos, se nós tínhamos mais dados sobre outros grupos sociais, nós fizemos a mesma pergunta em uma grande pesquisa que a gente fez, está o Paulo e depois nos grupos pro-impeachment e anti-impeachment. E isso era bem interessante, porque, na verdade, a falta de confiança nos políticos, nos partidos em geral, a maioria, num grau de 70%, 80% das pessoas dizem não confiar em nenhum partido, não ter nenhum partido de escolha, de preferência. Na verdade, o grupo descolado de tudo isso é aquele grupo que se define progressista de esquerda, que tem uma confiança muito maior nos seus partidos, principalmente no PT e no PSOL. Então, um pouco a nossa conclusão dessas grandes pesquisas é que existe uma grande falta de confiança, em geral, em São Paulo. A gente fala em São Paulo, mas eu acho que podemos extrapolar. Nos partidos políticos, uma confiança que é muito mais forte nas pessoas que se identificam como de direita conservadora. Porém, na esquerda, ela tem uma confiança bem maior nos partidos e nas lideranças que os representam. E esse é um dado, nas pesquisas pro e anti-impeachment, era um dado que chamava muita atenção. Os pro-impeachment tinham uma confiança baixíssima no PCDB, no PMDB, no AUC, no Temer, etc. Mas baixíssima, muito perto do zero, muitas vezes. Agora, os anti-impeachment tinham uma confiança muito grande nos partidos, no PT, no PSOL e nas lideranças dos dois. Era uma diferença bem grande. Você perguntou a questão de classe. Nessa pesquisa que nós fizemos municipal em São Paulo, tinha algumas coisas que eu posso comentar contigo sobre, vamos falar melhor, renda do que classe, porque classe é um conceito bem mais complexo. Mas em questão de renda, nós desagregamos alguns dados que eu queria comentar aqui com você. Por exemplo, a questão dos princípios valores neoliberais, reformas, privatização, Estado mínimo. Aí você via muito claro que a adição aos princípios é maior quando você aumenta a renda. Estava bem claro isso. Então, as curvas são super expressivas. A classe mais alta tem uma adição muito maior. Os valores evangélicos, como, por exemplo, o que o meu colega falou aqui, o Márcio, o conservadorismo evangélico, tinha uma adição muito maior nas camadas mais pobres. Também uma coisa muito expressiva. Porém, nós chamamos muito a atenção que tinha duas pautas que eram absolutamente horizontais e estáveis na renda. que era o punitivismo, seja o punitivismo defendido por todo mundo, independentemente de renda. Nós falamos que a sociedade brasileira, como um todo, era hiperpunitiva. Então, não tinha muita distinção, de fato. Não tinha muita distinção entre mais ricos e mais pobres. Era um punitivismo muito compartilhado por todos. E o que talvez me chamou a atenção é a rejeição às políticas de inclusão social. Bolsa Família, as cotas, os mais médicos. Por volta de 60% das pessoas entrevistadas, a entrevista teve mais de mil questionários, rejeitavam as políticas. Mas a linha era absolutamente horizontal entre os mais ricos, que não são beneficiários delas, a classe média, que também talvez não seja, e os mais pobres, que em algum momento muitos deles foram. Isso é muito interessante. A rejeição às políticas de inclusão social, cotas, bolsa Família. E também perguntamos pelos mais médicos se a rejeição é absolutamente igual à independente de renda. Esse é um dado, acho, para pensar. Sobre a questão de podemos construir algum consenso, não podemos. Para mim, depois de tanto tempo de fazer pesquisa, fica muito claro que o grande consenso brasileiro é a rejeição ao Estado mínimo. e a rejeição às políticas neoliberais. Para mim, já é muito claro, depois é muita pesquisa, que ninguém quer. Quando eu falava antes que as gráficas, quando nós perguntamos sobre a PEC 241, reforma trabalhista, previdência, educação pública, saúde pública, transporte público, só concordam com pautas neoliberais do Estado mínimo, os mais ricos, seja o topo do topo da pirâmide. O resto de nós, ninguém concorda. Então, isso, para mim, é um ponto de convergência, um ponto neurálgico do qual nós deveríamos partir para ter uma agenda comum. E o que separa? Essa polarização brutal que nós temos hoje em dia. Isso divide e separa brutalmente. Nós perguntamos também nessa pesquisa em São Paulo, em outras, e assim, para quem que golpe, para quem que impeachment, você tem uma divisão enorme, 50, 50. Mas, enfim, se a gente quiser, que eu acho que em algum momento a gente vai ter que furar essa polarização para construir algum tipo de pauta junto, para mim é isso. Para mim, a rejeição é o Estado mínimo, a rejeição às políticas neoliberais, que agora são assim, são a base do governo que está indo. Então, olha, sempre penso, hoje é a janela de oportunidade que nós teríamos. Hoje é a janela de oportunidade que a esquerda teria, se ela quisesse, como o Fábio falava, se ela quisesse conversar com alguém. Porque está muito claro, os dados são super expressivos. Agora, nós temos que conversar, claro, sobre isso. E só uma coisa, sobre o voto do Bolsonaro, as pesquisas também têm que ter muita gente muito escolarizada, jovens, classe média, ricos que também votam no Bolsonaro. As nossas pesquisas sobre intenção de voto, nas pesquisas, nas manifestações para o impeachment, que é muito mais classe média, muito mais católico, branco, etc. Quando você pergunta qual é o político de confiança, a grande maioria é nenhum, mas o primeiro é o Bolsonaro também. Porque ele é honesto. Muito bem. Alô. Bom, primeiro vou responder ao Altair, que é mais pontual. Sobre a divisão recorte por gênero. Aquela hora que eu fui ali rapidinho, era só para ver se eu tinha esse dado, o dado certinho, mas eu não trouxe. Mas eu lembro ele de cabeça. se a gente dividiu as respostas por gênero, especialmente as respostas que diziam que eram questões sobre gênero. E, talvez surpreendentemente, quase tudo está dentro da margem de erro. Não faz muita diferença se você é homem ou mulher, defender ou não as questões das mulheres. O que eu me lembro aqui de pronto, quando a gente perguntava se é ofensivo cantar uma mulher na rua, isso tinha pendia para as mulheres acharem isso ofensivo, os homens um pouco menos. Mas mesmo isso está dentro da margem de erro. As outras perguntas que a gente fez sobre gênero, e foram acho que três, quatro, cinco, todas elas ficam mais ou menos na margem de erro. Não faz muita diferença se você é homem ou mulher para esse tipo de questão, curiosamente. É muito mais relevante a questão etária, que eu coloquei e que já apareceu em outras pesquisas. Quanto mais jovem, mais progressista. Isso é bem forte. Agora, eu queria focar, que eu não consigo responder tudo, eu queria tentar só pincelar sobre a pergunta do Ricardo, por que os evangélicos são de direita, ou, enfim, Sérgio, perdão, eu anotei errado, desculpa, por que os evangélicos no Brasil são de direita, e do Fábio, que comentou que a esquerda afasta os evangélicos. Acho que essas duas coisas estão associadas. Eu queria tentar pincelar isso dentro do contexto aqui que a gente tem explorado. Então, resgatando aqui, a gente está tentando ler a partir dessa chave de interpretação das guerras culturais. Como que isso é lido nos Estados Unidos? No fim dos anos 60, começam a surgir esses novos movimentos sociais, e a contracultura. Então, o que são os novos movimentos sociais? É o movimento LGBT, os feministas, o movimento negro. Os novos movimentos sociais, a novidade desses movimentos é que eles não se voltam só para o Estado. Não é que eles estão reivindicando determinadas leis ou políticas públicas. Além de se voltar para o Estado, eles se voltam para a sociedade e tentam mudar a cultura. Essa é a novidade dos movimentos do fim dos anos 60. 20 anos passados, quando chegam nos anos 90, eles acumularam conquistas nesse tempo. E, de certa forma, o que aparece como uma ascensão conservadora, na verdade, é uma reação dos conservadores que viram o mundo mudar nesses 20 anos e que se sentem, não compreendem direito o que aconteceu. Então, no caso, estou contando o que aconteceu lá, e a gente está sempre tentando ver o que a gente consegue trazer, o que aqui foi parecido ou não. Então, lá, o que acontece é que essas pautas, que são esses temas morais, eles, de alguma forma, colapsam à esquerda. Então, a esquerda, que tradicionalmente lutava por questões de justiça social, elas incorporam esses temas morais. E, ao mesmo tempo, isso nos Estados Unidos, do outro lado acontece o reverso. Os conservadores, eles se colapsam as pautas conservadoras em relação à justiça social, em relação ao Estado mínimo, etc., com as pautas conservadoras morais. Então, a sociedade nos Estados Unidos, ela meio que se divide em dois polos. O debate político, principalmente, na esfera pública, ele se divide em dois polos. É uma espécie de um espectro que eles chamam de progressistas e conservadores. Uma das coisas que acontece lá é que, tradicionalmente, católicos e evangélicos nos Estados Unidos têm uma rixa histórica. A questão da religião sempre foi muito importante para a definição de voto, etc. Esse processo que acontece ali, que começa a ser descrito no fim dos anos 80, nos anos 90, o que acontece é que as lideranças religiosas, sejam católicas, sejam evangélicas, elas se unem. Porque o que une elas é o conservadorismo. Isso meio que atravessa as religiões, por assim dizer. O que divide são os seculares dos religiosos e não a divisão entre religiões. Ok, isso tudo para contar o... Então, vindo para cá. Então, a gente estava tentando entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui, aparentemente, teve um processo de incorporação das pautas morais, principalmente na esquerda. Então, vocês vão ter que fazer um esforço para me convencer que o MST tinha pautas feministas nos anos 80. Eu acho que isso não era assim que as coisas funcionavam. Agora, hoje, quando a gente pergunta em manifestações de esquerda, pelo menos no discurso público, certo? E aqui a gente está estudando população mobilizada. Por isso que sempre a extrapolação para o voto é bem delicada nas nossas pesquisas. Porque o que a gente está estudando, na verdade, são populações mobilizadas, a esfera pública, essencialmente. Então, quando a gente pergunta nas manifestações de esquerda, vem o pacote inteirinho. Do tipo, hoje você... Quem é de esquerda é, ao mesmo tempo, comprou o discurso progressista, no sentido moral, e compra o discurso da distribuição, da justiça social. Então, a esquerda é absolutamente alinhada. Do outro lado, o que a gente observa é que, diferente do que acontece nos Estados Unidos, no Brasil ainda é muito complicado. É muito mais confuso. Pode ser que esteja se formando um conservadorismo, porque no discurso que a gente vê no debate público na grande mídia, tem lideranças conservadoras e de direita que têm uma... Eles pautam. Não é que a gente coloca... Desculpa, não é assim... Não é que a gente coloca assim o que a gente não concorda e joga do outro lado. Tem gente defendendo isso na mídia. Agora, se isso está ressoando na população, é uma outra história. E, aparentemente, isso é bem mais confuso na direita. Na esquerda, ressoa muito mais. Então, isso para dar alguma dica nesse caminho. O que acontece, de certa forma, é que a esquerda está muito fechada em si. Parece que, para você ser de esquerda hoje, você precisa comprar o pacote inteirinho. Você não consegue ser só... Você não consegue só comprar o pacote... Eu sou só feminista, eu sou só do direito LGBT, eu sou só pela justiça social. Ou você compra o pacote inteiro, ou você está fora do jogo. E isso tem a sua vantagem no sentido da interseccionalidade. Quer dizer, de alguma forma, o discurso está... Você consegue fazer com que quem comprou um discurso, você faz ele comprar o outro também. Mas, por outro lado, o lado ruim disso é que você está dialogando com uma minoria. É uma minoria propriamente. Então, o outro lado... Não sei se dá para chamar do outro lado. Existe a esquerda e existe todo o resto que dialoga com muito mais gente. A esquerda está dialogando com um grupinho. Eu imagino que isso, o que o Fábio colocou, tem algumas coisas que não são negociáveis para os evangélicos. Então, de alguma forma, quando a gente coloca o pacote inteiro, fica difícil de encontrar espaços de diálogo. Muito bem. Primeiramente, perfeita a colocação sobre essa questão da contracultura, até porque, quando o Billy Graham vem no Brasil e faz aquelas cruzadas, ele já vem carregado dessa questão de ser não a contracultura da contracultura, mas um resgate dos valores bíblicos que essa contracultura norte-americana tinha para eles destruído. Mas tem um outro elemento também, que é a questão da teologia que nós usamos aqui. Eu pertenci ao mundo batista até meus 28 anos, depois eu fui convidado a me retirar. E a teologia é estadunidense. E essa teologia, ela é conservadora, ela é a mesma da maioria moral de todo esse movimento. Se você pega a teologia alemã, muda, a teologia da libertação, aqui no Brasil, ela não tem respaldo nenhum de teologia estadunidense. Ela é uma teologia latino-americana com uma leitura bíblica alemã, dos liberais, que dá uma outra perspectiva. E aí sim você consegue ter um movimento evangélico alinhado à questão da justiça social, à do cristianismo dos pobres, só assim. Mas a grande, o grande referencial teórico, teológico do mundo protestante é estadunidense. Então aí você já tem... É difícil dialogar as pautas da esquerda com quem leu esses livros e esse é o grande teólogo referencial. Jamais ele vai aceitar. Então eu acho que tem essa questão também teológica. Sobre os evangélicos progressistas, nós temos muitos exemplos e é isso que a gente acaba não colocando à mostra. Por exemplo, nós temos o pastor Arielvaldo Ramos, nesse setor, que escreve para a revista Fórum. Nós temos o Carlos Bezerra. Inclusive o Carlos Bezerra, ele é do PSDB e tem uma pauta bem progressista e alguns comparando com os evangélicos, certo? Só que na nossa pesquisa a gente pede para falar sobre ele. E as pessoas não conhecem, os evangélicos não conhecem. Então até é que muitos votam nele sem saber que ele é... E a esposa dele, que foi secretário do Dória, pediu a exoneração do cargo e assim vai. Nós temos também o Movimento Evangélicos com Dilma, no Facebook. Então tem sim um campo. Os evangélicos, quando eles romperam para não ficar com o nome Teologia da Libertação, eles criaram a Missão Integral. Isso aí, a Missão Integral. E tem muita gente envolvida nessa Missão Integral, que é o evangelismo mais progressista e que está fazendo ação social na periferia também. e que muitas vezes as ONGs e o Estado não alcançam e essas igrejas vão lá e alcançam. E aí, se é uma igreja que tem esse discurso mais progressista, você tem as pessoas ali mais progressistas. Se é uma igreja mais assistencialista, é uma igreja mais conservadora, você vai ter essa membresia lá. Então, tem essa questão, sim, dos evangelhos, que também merece nossa atenção e nosso estudo. Além disso, Marcha para Jesus Público Jovem, sim. Como eu fui do meio e vi isso, tanto da membresia até a alta cúpula, percorri por todos esses lados, os mais idosos, os mais conservadores, não vão para a marcha porque isso é show, isso é coisa do mundo. Então, é normal na Marcha para Jesus ter mais jovens e mais progressistas. Então, um idoso, um pastorzão conservador, ele não vai para a marcha porque isso é show, isso é bagunça, e ele fica ali na igreja. Então, esse público realmente não sai. Sobre a questão da igreja da periferia, foi isso que eu comentei, e sobre o Bolsonaro, ele marcou como representatividade, mas ele não é o que mais representa. Foi um salto pequeno ainda, e aí a gente pode somar isso ao punitivismo, que foi falado também, mas também nós perguntamos como que eles se informam, o principal canal de informação. O primeiro foi a TV e depois as redes sociais. E a gente sabe que o Bolsonaro se destaca muito nas redes sociais, no número de compartilhamento, de likes e assim por diante. Então, isso aí também pode ser um indício do porquê que ele aparece assim. Está ok? Bem rapidinho. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco também do país que a gente vive, porque acho que várias coisas foram colocadas aqui. Estou lembrando do Roberto da Mata falando que o Brasil é um país que tem uma ambiguidade, temos valores muito fortes. É o que o Roberto da Mata trabalha como se... É o país do Caxias e é o país do malandro. Então, tem alguma coisa na nossa cultura que a gente, quando fala de conservadorismo, não, tem que trazer à frente. E é um país também, por outro lado, de uma herança escravocrata muito forte e de uma elite muito... Que se construiu de uma maneira hierárquica, excludente. Se a gente não falar isso, a gente não entende o Brasil. Que é um pouco você pensar nas estratégias que as pessoas têm para furar esses bloqueios. De novo, não sei por que estou lembrando do Roberto da Mata tanto hoje, mas a frase você sabe com quem está falando? É uma frase que marca no Brasil a nossa cultura e que ela produz estratégias para a inclusão, para reconhecimento, etc. Então, a gente não pode imaginar, às vezes eu acho que a gente... Eu estou falando aqui de um público que eu acho que a gente comunga algumas ideias importantes, que a gente achava, de certa forma, que, sei lá quantos anos, 14, Lula, Dilma, sei lá quantos anos dá, que achava que ia mudar a sociedade nos seus valores, na sua ambiguidade, profundamente. Isso, na verdade, era uma quimera. Essas coisas continuaram a conviver. Essas ideias continuaram a conviver. É claro que a categoria direitos, ela foi disseminada e ela conseguiu rodar muito mais narrativas em torno dos direitos, tiveram maior circulação na sociedade. É verdade. E eu acho que isso, inclusive, é uma herança desse tempo. Direitos. Se você falar direitos humanos, aí já vão pensar que é para defender bandido, mas eu tenho direito. E, quando eu falo tenho direito, eu evoco o Estado. Isso eu acho que é uma mudança nesse tempo importante. Não foi que produziu só nesse tempo, mas que foi se produzindo no país. Então, eu queria chamar a atenção, e aí concordando com uma coisa que foi falada, esse conservadorismo que nós estamos vivendo hoje, ele é também reação. Tem que ser pensado nisso. Aí ele vira pacote. Aí ele vira pacote. Porque, se eu não estou contente que no aeroporto tenha alguém que eu acho que não devia estar no aeroporto, eu compro o pacote inteiro. E vou dizer, as pessoas estão no aeroporto, eu estou perdendo o meu lugar, eu não posso crescer. Por quê? Porque tem gay, porque tem mulher fazendo coisas, porque tem... Aí você começa... Porque tem cota. Aí você junta naquele pacote uma série de coisas para não se colocar. Agora, é bem interessante, acho que o Legoff, historiador, ele fala um pouco essa história. O conservadorismo não é passado, é presente. Ele é produzido em conjunturas. Porque nós temos uma ideia que são ideias que vêm lá de trás e vão ficando. Não. Ele também se conforma em um momento de reação. Então, nós estamos vivendo um momento como esse, mas temos que saber por que estamos vivendo um momento como esse também. Porque eu acho que algumas coisas saíram dos seus lugares, das suas caixinhas, e nada será como antes, nesse sentido. Não da maneira ideal, mas há uma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, voltando aqui para terminar, eu acho importante, quando você fala do pensamento médio, é um pouco isso. Quer dizer, o que seria o pensamento médio hoje, depois disso que foi vivido? Está polarizado justamente porque você tem que pensar em termos de reação e de narrativas que circulam pela sociedade como não circulavam antes. Então, às vezes, você faz a primeira pergunta para a pessoa, a primeira pergunta você classifica de direita na hora, pegando coisas que vocês colocaram, por que de direita. classifica. Quando você faz a segunda, você fica meio tonto já, porque não era aquilo que você esperava. E as coisas não fazem sistema como a gente esperava. É nesse sentido que eu estava falando. Porque quando você faz a terceira, então, você leva um susto, porque ela acabou de falar que é contra as políticas de organização sexual e ela fala e o meu filho gay eu aceitei. Acaba de falar em dois minutos isso acontece. Uma coisa assim. E aí, entre as mulheres, que eu queria te falar, e as mulheres nesse sentido, elas são, vou usar a palavra revolucionária, e falar meio rápido, porque o que as mulheres das periferias fizeram com as suas cabeças nesses últimos tempos é uma coisa impressionante, de acolhimento, de acolhimento da diferença. Eu acho que as mulheres da periferia, as mulheres negras e as mulheres da periferia, as jovens da periferia, elas têm que ser tratadas assim como um laboratório de como é que você produz novas estratégias de vida, fazendo com que essas narrativas que falam da diversidade, entrem na sua vida, no seu cotidiano. Isso é muito importante ser colocado. Então, ainda que haja um discurso machista que está ali nas igrejas presentes. Agora, por que eu acho que essas igrejas, não sei se os meus, as pessoas que são pastores vão concordar com isso, mas a mulher é empoderada na igreja evangélica. Primeiro, porque ela começa a sair de casa do jeito que ela não saía antes. Se o marido deixa ela se converter, ela vai na frente. Então, tem uma coisa muito interessante, como ela circula mais do que circulava antes. Depois, em algumas igrejas, vai ter algum combate pela violência contra a mulher, que é uma coisa muito importante para falar de país e falar de direitos humanos. Violência contra a mulher está inserida na sociedade profundamente. E as igrejas, de alguma forma, tolhem isso. Tem um discurso machista e tolhem a violência contra a irmã. Essa tensão é forte. E aí, outra coisa que eu queria falar, no Brasil hoje, as pessoas vivem em famílias plurirreligiosas. Então, considerar isso é muito importante. Quando eu comecei a estudar os evangélicos, lá, nem vou falar o ano, que é muito tempo, minha dissertação de mestrado chamava Os Escolhidos de Deus, lá em Pernambuco, era a lei dos pais, os católicos e a lei dos crentes. Então, você tinha, naquele momento, e a ideia, e a lei dos crentes traz a dissensão de família. Mas os crentes falavam assim, o quê? Ele não me salva, eu não salvo ele, meu pai. Então, deixa eu levar a minha caminha. Então, era uma coisa assim que a família achava que ia ter um problema. Hoje em dia, os jovens vivem em famílias multirreligiosas. E isso, para a diversidade, para a construção da democracia, tem que ser levado em conta. Às vezes, nós não conseguimos fazer isso num partido político todo iluminado, e as pessoas estão dando lições de valorizar a diversidade lá no território. Então, é preciso pensar muito nisso. Que vivências são essas? Que eu considero vivências democráticas. Eu acho que é isso. O pacote inteiro não dá certo, que às vezes a esquerda quer. Porque não dá nem no maior militante. Porque a militância tem machismo, a militância tem tudo isso, tem preconceito. Como é que é esse negócio? Quer dizer, essa mudança tem que ser de todo lado, todo mundo tem que se mexer. Eu conheço grandes líderes de esquerda, que se dizem de esquerda, que... conservadores. vão falar isso. Para caramba. Então, é isso que nós temos que mexer, gente. É um pouco isso. E, só para terminar, falando de juventude, o que mais cresce entre os jovens... Não, pegar o negócio de classe social. É você que falou. A coisa da classe social está em um momento difícil também. Pelo seguinte, com a internet, com as novas tecnologias, tem uma circulação de narrativas muito rápida e diferente. Vocês sabem que, nas favelas, depois do celular, as pessoas têm muito mais informação do que tinham antes. E tem uma coisa... Enfim, nem vou falar sobre isso hoje, mas é preciso levar isso em conta quando você fala das repercussões de classe. Por quê? Porque tem uma questão que as pessoas têm informações que elas nunca tiveram antes e nunca teriam se não fosse esse elemento que é o circular. Então, o que acontece? O que mais cresce entre os jovens é os jovens sem religião. Isso aconteceu no censo de 2000 e 2010. Proporcionalmente, não são os evangelhos porque crescem jovens sem religião. O que nós achávamos antes, se você pensar jovens sem religião com algum parentesco, com a categoria ateu agnóstico, o que justificava era escolaridade e renda. Quanto mais você tinha... Quanto mais religioso, quanto mais pobre e com menos escolaridade e menos religioso quando você fosse subir nas classes sociais. Aí, quando você vai pegar os jovens sem religião, aparece uma incidência enorme de jovens pobres e com pouca escolaridade. E é uma coisa nova para nós pensarmos sobre isso. Aquela brincadeirinha, quanto mais esclarecido, menos religião. E quanto menos esclarecido, mais religião. Isso está diferente hoje. Isso bate na coisa da classe social. Tem uma pesquisadora que atribui isso às mães, que diz que as mães se converteram. E, como a conversão é pessoal, elas não podem obrigar os filhos. Então, que esses jovens que estariam em busca de um vínculo, ele seria justamente, quer dizer, um pouco o resultado dessa relação de gênero que apareceria, sem o discurso do feminismo, mas que apareceria criando a possibilidade desses jovens circularem, procurarem alguma coisa. Enfim, para terminar, eu vou repetir isso. Quer dizer, nós temos que nos aproximar dessa realidade complexa e eu acho que se há pontos que nos unem, são esses pontos que têm que ser colocados acima da pauta. Seja em termos de direitos humanos, seja dessa forma que você falou do Estado. Então, esses pontos... A pauta tem que ser feita a partir daquilo que mais amplia. E, a partir daí, quer dizer, aquela coisa de conquistar o coração e o mente para vender o pacote todo se for possível, entendeu? Mas, principalmente, essa ideia de que é preciso se concentrar na pergunta o que podemos fazer juntos hoje. E a grande... Vamos dizer assim, o grande desafio da democracia é articular hoje igualdade e diversidade. É isso que eu acho que pode fazer com que a esquerda realmente... Não vai estar pronta para isso, mas colocar isso no horizonte a partir de todos os direitos humanos de todas as gerações é o que está... Eu acho que é o que a gente pode pensar para fazer face a essa conjuntura que criou uma coalizão de interesses que faz com que a Rede Globo, ao mesmo tempo que chegue a fazer... Apoiar o Freixo no Rio de Janeiro para o Crivella não ganhar por causa da sua competição em termos de... em termos de rede de televisão, acho muito bom que os evangélicos vão lá boicotar e dificultar uma reforma nos meios de comunicação. Então, ou seja, nem a Rede Globo tem uma posição só em relação aos evangélicos. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado a quem nos acompanha pela internet. Temos certeza, como já disse antes, que muitos debates poderemos fazer juntos e temos uma amplitude grande para programas de pesquisa e de investigação naquilo que a Fundação Pesceo Abrama, a Fundação Friedrich Hebert e o Poli se dispõem para ajudar na produção do conhecimento, para transformarmos essa realidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.